Pega mais uma braba, pega! Desce com a Jessica, Tchaque no chão, vai! Cê tá pro DJ PR! Quica no pau, quica no pau, quica no pau... 25 é Natal, 31 é Ano Novo, já 25 tô sentando pau 25 é Natal, 31 é Ano Novo, já 25 tô sentando pau 26 é Natal, 31 é Ano Novo, já 25 é Natal, 31 é Ano Novo, já 25 é Natal Hoje vai te foder Desce com a Jessica, a tia que é no chão Pega mais uma praba, pega, pega Desce com a Jessica, a Jessica, a tia que é no chão Cê tá pro DJ PR Quica no pau Vem fuder na caja d'água Vem fuder na caja d'água Vem fuder na caja d'água 25 é natal 31 é ano novo 25 é natal Tão sentado pão Vem fuder na caja d'água 26 é natal 35 é natal Tratando pão 36 é natal 안뇸ador Vem fuder na viagem 39 é natal Fica um pouquinho, vem de um dia na casa d'água Traga por cima, por cima a garota, traz a errada por cima da dava Vai, pode pra caralho até cegar o carnaval Toma piroca, toma pau Toma piroca, toma pau Vai, pode cá, porceta até cegar o carnaval Toma piroca, toma pau Toma piroca, toma pau Vai, pode cá, porceta, vem cegar o carnaval Brota aqui na caixa, que hoje não vai se envolver Brota aqui na caixa, que hoje não vai se envolver A tropa do flamengo, que hoje vai se foder G-G-G-Pинов, que hoje não vai se unfude Mano, Mano, Pivers, que hoje vai se fuder Mano, Peralta, que hoje não vai se unfude Chebala, que hoje não vai se unfude Mano, Mano 2p, que hoje não vai se fuder Mano Guidi, que hoje não vai se unfude Vem fuder, vem fuder, vem fuder Vem fuder na casa d'água